Queremos fazer o nosso jantar de confraternização este ano, como fizemos ano passado? Vamos! Eu só estou parado. Onde e quando? Tem que ser depois do dia 27, de novembro. Eu mostro só depois de 27. Ricardo, escolha a data. Vai depender da data, porque eu já estou com cursos programados. Tem um calendário. Menos de dia 13. Eu estou com dia 2 e 3 de dezembro, por exemplo, já tenho curso programado. Dia 15 e 16 também tenho curso programado. E o dia 1º eu tenho jantar, dia 30 eu tenho jantar. Daí a gente faz tudo no fim do ano. Todo mundo resolve fazer no fim do ano. A gente consegue fazer de semana? Sim. Nós fizemos de semana. De semana foi mais tranquilo. Fim de semana não dá. Dia 2 e 16 eu não posso. Só posso para enquanto dia 9. Eu gosto muito de reunião virtual. Não, jantar virtual não tem. Só se cada um comer na sua casa. Ele vai no jantar virtual. A gente manda foto no jantar. Olha, cascais. Cascais. Olha aqui, cascais. Quem quer gosta de boi, leva. Essa foi muito boa. Cada um come em casa e a gente faz via Skype. na verdade não está marcado aqui eu tenho uma tem um bazar mas eu não vi quando pode ou enquanto eu posso dia 9 vocês falaram em dezembro depois do dia 27 começo de dezembro começo de dezembro não sei que ela faça um jantar por Skype conosco quarta, quinta aqui eu não posso por que a gente não faz quer ver um dia interessante no dia dia da semana vocês preferem uma quarta? qualquer noite 7 de dezembro 7 de dezembro é que eu tenho que marcar já é o nosso meu do compromisso 7 de dezembro é uma quarta-feira quarta-feira é uma noite legal para mim pode pode? pode para você Cascais 7 de dezembro quarta-feira eu tenho maçonaria a noite quarta-feira só que eu tenho que deixar de ir porque eu também não ouço não o que eu tenho que deixar de ir virtualmente então pode você quer quinta-feira ou terça? quinta tem uma vantagem tem reunião aqui na sede do Lions às vezes à tarde então a gente pode sair de uma para outra dia 8 pode ser dia 8? dia 8 por mim pode ser 8 de dezembro? 8 de dezembro? pode? tá pode então vamos marcar se nós pudermos os outros nos acompanhem 8 de dezembro? 8 de dezembro 19 horas 19 horas agora aonde? num local acessível no final do ano nós poderíamos fazer naquela churrascaria fizemos no ano passado mas no mesmo lugar? não isso já é final de ano oi? essa já é final de ano depois do dia 8 de dezembro o que você vai querer fazer mais? essa já é final de ano tem aquele empório é o 8 de dezembro acabou? tem um restaurante novo em Curitiba empório de ringue já está no final de ano parece que eu ia fazer num restaurante você falou a outra do final do ano essa já é o fim a outra que eu digo no ano passado porque no ano passado nós já fomos naquela eu gostei tanto da ideia do Toshiro que indiquei para nós fazermos nosso jantar aqui do Ciane eu vou fazer lá daí vai ficar muito lá me poupem aí fica legal vamos ver uma outra muito bom porque não ir numa coisa diferente então frutos do mar alguma coisa do tipo pois é você falou em frutos do mar no ano passado tem a gente você come? peixe frito pode ir santa felicidade? pode pense aqui santa felicidade santa felicidade você que vive lidando com comida japonesa não tem um lugar legal ah não não gosto não gosto até a professora ainda não está definido aquele peixinho que tem ali na na Avenida Água Verde ali na Chile Água Verde vamos fazer o seguinte vamos pesquisar vamos pesquisar para a gente vocês querem dar uma pesquisa e eles estão roubando o pneu ah então não na Avenida Governo? Deus me livre então eu parei com o carro lá mas fala que eu deixei meu carro na rua agora tá com 400 quilômetros aqui em Curitiba tem uma quadrilha de roubar estepe e como é que ficou o carro? você estava segurado total? graças a Deus está bom então dá um prazer o local a gente discute eu vou comprar um sininho igual aquele do live olha o barulho está chegando pronto aí tem mais